Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou mostrar aqui para vocês umas coisas que meu marido comprou. Não olhem as unhas, porque estão assim, ó. Tudo quebrada e o esmalte saindo e eu não tenho tempo de tirar. Só de tarde. Vamos ver se consegui tirar. Faz um tempinho para tirar. Ele comprou, ó. Para colocar lá na horta, ó. Que é feijão, né? Os feijãozinhos. Esse aqui você tira só as pontinhas. A pontinha aqui e a pontinha aqui do outro lado. E cozinha ele assim inteiro. Na água com sal. Aí depois escorre a água quando está cozinhado. Corta a cebola. Mete pimenta do reino. E óleo e vinagre. Fica uma delícia, gente. Ou senão você pode fazer refogadinho na cebola com alho também, né? Aí comprou dois desse feijãozinho aqui. Uma delícia, eu adoro. Comprou dois de ervilha. Comprou coentro. Esse aqui é latuga. Latuga não, gente. Rúcula. E esse aqui é rabanete. Eu acho que diz, né? No Brasil. Acho que é rabanete. Adoro. Uma delícia também esse aqui. Ele só... Eu comei só ele, né? Com óleo e pimenta do reino. Ou então na... Com outra salada misturada. Pra plantar lá na horta. Ele não comprou... Eu acho que ele ainda tem aqui em casa, né? As coisinhas de... Não sei. Ele disse que vai ali no outro canto pra comprar outras coisas. Não sei se ele compra lá. Beterraba. Eu sou a louca da beterraba. Ele planta, gente, só pra mim. Eu adoro. Aí comprou presunto, café, óleo, vinho. Aqui é as pilhas pra colocar ali no controle da televisão. Pro batatinha. Tangerina, né? Chegou lá no... Onde eu moro. Não sei como é. Olha o laranjinha que você... Desbucha bem fácil. Um de leite. Queijo. Grana pra ralar no macarrão. Tureca. Isso aqui é... Tomate. Tomate. Aí aqui tem batata. Aqui é pão. Aqui é umas coisinhas que minha sogra come na janta. Isso aqui é coisa que ele gosta. Kraut. É feito com cávolo, 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 fiora, né? Nossa, ele olha aqui. Outro leite. Outro daquele que minha sogra gosta. Vinho branco pra temperar a carne. E... Vinho, né? Vermelho. Pra tomar, normalmente. Sim. Papel higiênico. Essas foram as coisas que acho que não foram mais... Não sei se ele veio lá pro quarto, acho que não. Vou dar uma olhadinha lá. Oi, gente. Tudo bem? Voltei aqui. Meu cunhado vai deixar esses dois queijos. Dois queijão. Isso aqui é... Parece sujo. Você vê assim é sujo, né? Sei lá. Eu acho que não é sujo. É mofo. Porque os queijos aqui, eles deixam... Criar um mofinho. É um outro modo aí de fazer que eles têm, né? Não é como aqueles no Brasil, não. Aí fica assim. Mas isso aqui, essa crosta aqui, quando a gente vai comer, a gente tira, né? E deixa esses dois queijos. Ele não faz, não. É porque... Onde ele trabalha... Sempre... Tem, assim... Aí o patrão dá. Pra eles levarem... Ah, mas de muito pra casa. Ele deixou esses dois aqui, mas ele levou muito pra casa. Deu a outras pessoas. Às vezes ele traz carne. Traz aqueles pacotes de afetados, né? Prosuntos, aquelas coisas lá, tudo. Traz um monte. Acho que ele trabalha fazendo transporte, né? De mercadoria, de coisa de alimentar pros supermercados. Gente... Eu mostrei pra vocês lá dentro... Aquele queijo, né? Olha esse aqui, ó. Olha o tamanho... Desse queijo. Aqui tem um arco, ó. Aqui, trantinho. Que é da zona onde eu moro. Aqui, né? Que eles fazem aqui. Olha o tamanho, gente. Ó, minha mão. Minha mão é grande, gente, ó. E pesa, pesa um absurdo. Gente, eu acho aquela planta ali tão bonita. Essa aqui, ó. Faz as folhagens vermelhas. Tá linda, né? Agora, quando dá a primavera. Tem umas que são rosa. Essa ali é tipo... Não é rosa. É outra cor, né? Tipo, cor de vinho. Tem umas que são rosa. Tem outras que são amarela. Tem branca. Acho tão bonita elas. Hoje tá calorzinho. A porta tá até aberta, ó. Porque... A temperatura está ótima. A porta, ó. Pescovi. Punti. Siamo unti. Unti da Signore. Unti. Para fazer a Eucaristia. Unti para servir. Não tem uma mesa crescimale. Espero que... Podemos verla... Prima da Pentecoste. Da contrário, devemos mandar ela ano próximo. Mas não posso... Lasciar passare. Questa mesa... Sempre recordar os sacerdotes. Sacerdote. Abra é só no sul. Lá. Tenta. ficar para servir. Barriga, até a gente. Sos voce, você vai... Prazer. ustante. Você vai... A... 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 Amém. Amém.